Oi, meu nome é Cleide, eu tô aqui com o meu filho desaparecido, o Davi, isso aqui, Davi Felipe Barista de Paula Matos, esse é o nome completo dele, tá? Eles apareceram de casa na quarta-feira, às 22h20min, saiu com a calça preta, blusa branca e tênis azul e não tive mais notícia dele, alguém por acaso tiver visto o Davi, se souber de alguma coisa, se puder estar entrando em contato comigo, nós estamos tudo desesperado, sem notícia nenhuma, precisamos saber o que tá acontecendo, ele entre em contato comigo.